Então, olá, bom dia, bem-vindos a mais um Favas Contadas. Hoje temos connosco o Mário Antunes, diretor-geral da Agrotejo. Olá, Mário. Olá, bom dia. Como estás? Obrigado por teres aceito o nosso convite. Nota que agradecemos. E já agora começava-te por perguntar um bocadinho sobre a Agrotejo. Muito bem. A Agrotejo é uma associação de agricultores que desenvolve a sua atividade principalmente no norte do Val do Tejo, portanto, num território que vai de Abrantes a Almeirim. Foi constituída em 1986 e, portanto, já tem 34 anos de história, uma boa história, porque, no fundo, tivemos 34 anos a apoiar os agricultores desta região em tudo aquilo que o agricultor precisa. O nosso lema, no fundo, é toda a informação num só lugar e, portanto, o que tentamos no dia-a-dia é resolver os problemas e as oportunidades que vão aparecendo aos agricultores. Penso que, no fundo, o que nos distingue, entre aspas, de outras organizações é que, de facto, temos um território definido para o qual tentamos apoiar não só o setor agrícola, mas também todos os setores de atividade para que, de facto, haja aqui uma integração de desenvolvimento. Por outro lado, a parceria que temos com a AgroMais também é um dos fatores que nos permite, de certa forma, integrar todas estas competências e, assim, levar a bom porto aquilo que queremos, que, no fundo, é o desenvolvimento da agricultura e dos agricultores desta região. Omar, e têm conseguido, até pelos muitos trabalhos que vocês têm realizado e iniciativas, algumas delas também connosco, com o Sly, graças a Deus, e somos realmente testemunhos, um bom testemunho do bom trabalho que vocês têm feito. Olha, entretanto, vocês têm a revista da Agrotejo, não é? Que já vai com 30 anos de história, portanto, com uma edição anual e, por isso, este ano, penso que em novembro, foi a edição número 30. Queres-nos falar um bocadinho sobre a vossa revista? É, de facto, a revista é um dos canais que temos para informar e também para formar os agricultores. É uma revista que, de facto, já tem 30 anos de história, foi a edição número 30 em novembro passado, e eu penso que é um dos canais importantes que o setor agrícola tem para comunicar, não só para os agentes ligados ao setor agrícola, mas também para a sociedade em geral. E, portanto, de facto, esta foi uma edição especial, não só pelas vicissitudes e do ano atípico que tivemos, mas, de facto, foi a edição 30 e creio que é uma revista que está muito bem composta, diria que é a melhor de todas. Olha, qual é que é a tiragem e quem quiser consultar, como é que pode fazer? Pronto, no fundo, o que fizemos há uns anos esta parte foi fazer uma tiragem em papel, que neste momento são cerca de 4 mil exemplares, mas já está online e, de facto, tem tido uma consulta diária muito satisfatória, e, portanto, no nosso site ou no nosso Facebook estão links para a revista da Agrotejo deste ano, e optámos também por colocar este ano um repositório das revistas dos anos anteriores, para que nesta fase de confinamento as pessoas possam ler os muitos artigos interessantes que lá estão. Olha, e por falar em artigos interessantes, queres falar um bocadinho sobre os principais temas abrangidos nesta edição 30? No fundo, a revista deste ano foi centralizada em três grandes temáticas. Por um lado, apesar de termos a opinião de vários especialistas, optámos também por falar um bocadinho de nós, porque, de facto, a revista tem falado muita coisa, mas tem cada vez menos falado daquilo que vamos desenvolvendo, e, portanto, este ano optámos por falar um bocadinho daquilo que vamos fazendo, quer na Agrotejo, quer na Agromais. E, por outro lado, aproveitámos o facto de estar uma reforma da PAC em negociação, de haver um plano de resiliência, de haver um conjunto de estratégias novas, quer a nível de cereais, quer a nível de regadinho, para fazer uma apresentação de todos esses planos e todas essas estratégias que estão neste momento em cima da mesa. Não nos esquecemos, obviamente, das questões da sustentabilidade dos recursos ou dos projetos que vão sendo dinamizados por nós ou por parceiros, onde se inclui também a Consulai, de maneira a podermos mostrar na revista também aquilo de novo que se vai fazendo num setor cada vez mais digital e cada vez mais ligado para a agricultura de precisão. Olha, e uma dessas estratégias que falavas aí muito bem acaba por ser a Reserva da Biosfera do Polo do Boquilobo. Já agora, e aproveitando que estamos aqui um pouco a falar, queres falar sobre a atualização dos últimos trabalhos que têm sido realizados na Reserva? Pois, de facto, a Agrotejo e os agricultores desta região têm tido nos últimos anos uma participação muito ativa naquilo que é o novo modelo da Reserva da Biosfera do Polo do Boquilobo. A Reserva da Biosfera do Polo do Boquilobo foi a primeira a ser acreditada ou validada pela Unesco em Portugal, portanto, em 1981, mas há três ou quatro anos é esta parte, o modelo de gestão foi alterado, onde os agricultores têm neste momento um papel muito ativo naquilo que são os objetivos e as estratégias de desenvolvimento. Creio que temos feito um bom trabalho, razão pela qual a própria Unesco, a nível internacional, vai sendo reconhecida como uma das biosferas-piloto, é das poucas reservas da biosfera a nível mundial onde o setor agrícola é predominante e onde o setor agrícola, de regadio, é o mote para aquilo que queremos no que diz respeito à conservação da biodiversidade. E, portanto, o trabalho tem sido feito. O que queremos neste momento é que, de facto, seja cada vez mais valorizada para que possamos também tirar algum partido daquilo que são os contributos que temos dado para a conservação da natureza nesta região. Bom, Mário, cinco estrelas. Então, acho que ficam dois convites para quem nos está a ver, não é? Que é, número um, leiam a revista da Agrotejo, número um, e número dois, visitem a reserva da biosfera do Polo do Biquilogo. Isso mesmo. Só dizer que neste momento já estamos a preparar a revista para o próximo ano. Há um artigo que costumamos sempre ter, que é histórias de outros tempos. O que gostávamos nesse artigo do ano que vem era falar do Covid como uma história de outro tempo. E, por outro lado, também gostávamos que muitos destes planos e destas estratégias que estão a ser neste momento colocadas em cima da mesa, o ano que vem já pudéssemos também falar de alguma coisa no sentido prático e de que tenha acontecido. Vamos ver. Tal, exato. Falar um bocadinho já dos impactos. Exato. Ó, Mário, olha, muito obrigado por teres vindo aqui ter connosco ao Favas Contadas. Um grande abraço, Bertinho. Nós é que agradecemos. Boas festas para todos. Tchau.